Como é que é trabalhar com frota, Vivi? Muito legal, porque todo mundo pensa assim. Eu também achava... Eu me dou bem com ele. Tô te perguntando pra você. Trabalhar, eu nunca trabalhei. Pessoalmente, eu me dou bem com ele. Trabalhar é diferente, lógico. Exigente, com tudo. Eu lembro até de um episódio que... Eu gravava o programa, e às vezes eu ia pra Juiz de Fora e assistia o programa no sábado. E eu vi que eu tava bem fora do peso. Falei, caraca. Tem umas dobras ali, eu fiquei olhando e senti. E eu falei, cara, o frota, ele vai me ligar e vai falar... Mas não deu. Dez minutos que acabou o programa. E ele falou, ô Vivi, tu tá gordinha, cara. E aí eu tive que... Ele falou assim, eu vou te dar uns 15 dias pra você emagrecer. E você vai voltar aqui pra gente te ver. E aí a gente vai ver se você volta a trabalhar com a gente ou não. Porque imagina, ele trabalhava... Já era aquela coisa de saúde, malhação. E eu entendi assim, eu tava aqui, nervosa. Eu só comia sanduíche, fazia a coisa mais rápida que tinha. Era misto quente o dia inteiro. Nunca precisou se preocupar com isso na vida. Eu odiava ter que ir pra academia. Não queria, eu não ia. Que era o único momento que eu ia com ele. Fui umas duas vezes, era 5 horas da manhã. Não ia, malhação. Eu ficava com ódio daquilo. E aí eu realmente... Aí eu dei um gás, voltei. E ele, caramba, tu emagreceu mesmo. Você tá afim mesmo, né, dessa parada. Eu é. E aí eu continuei mais o tempo que o programa durou na Record. E foi assim. Foi de um por... Mas assim, sempre gente boa. Ele tem aquela coisa, né, era... Vendia muito naquela época, aquela coisa marrenta, bad boy. Já fazia os... Ele já fazia os... Tinha muita confusão, sabe? Os filmes pornô já tinham, né? Não, o filme pornô era depois. Foi muito. Bem depois. Mas assim, me adaptei super. Eu morria de medo, mas eu sabia que ele tinha um coraçãozão. Mas você conversou com ele pra fazer? Não, a gente tava no... Nós estávamos no Domingo Legal, com o Gugu. E tinha aquela coisa do time masculino e feminino, certo? Eu estava apresentando a minha revista. Eu era capa da Sex, então eu tava lá. E ele, a capa do filme dele. E aí o Frota falou assim, quando acabou o programa, ele falou assim... Me dá sua revista, que eu vou levar pra uma pessoa. Mas eu nem perguntei pra quem. Pra mim era um amigo dele, sei lá. Segunda-feira me liga. Ah, o produtor da Brasileirinhas.